Vamos dar início ao mercado em foco do mês de maio. Vou falar um pouquinho do resultado dos indicadores e depois entro na parte dos investimentos. Iniciando pelos indicadores, o CDI no mês de maio apresentou uma variação de 0,24%. Lembrando que o cupom reduziu novamente a taxa Selic, levou para 2,25. A perspectiva é que ele reduza mais uma vez, promova mais um corte na taxa Selic. Ele vem utilizando da política monetária para tentar reativar a economia, para se preparar para uma retomada da economia. Os analistas preveem uma taxa Selic abaixo de 2%, alguns trabalhando com 1,75%. O IPCA teve uma deflação de 0,38%, já era já esperado, é o segundo mês que ele vem deflacionário. No mês de abril já tinha tido uma deflação de 0,31%, agora 0,38%. Isso é o reflexo do isolamento, da paralisação de toda a economia. E isso reflete negativamente nos nossos investimentos, principalmente no segmento de renda fixa, onde a maior parcela, a grande maioria, está alocado em títulos indexados à inflação. O IMA B5+, que é o índice que mede a variação dos títulos de longo prazo, trazendo tênis Bs, ele deu uma variação positiva de 1,02%. Nós tivemos fechamento de taxa no mês de maio. O Ibovespa também apresentou uma valorização positiva de 8,57%, impulsionada principalmente pela retomada gradual da economia dos mercados internacionais. Isso acabou puxando todas as bolsas no mundo inteiro, inclusive também a bolsa brasileira. perspectiva também aqui no Brasil de uma retomada gradual a partir do mês de junho. Isso também favoreceu para o resultado da bolsa de valores. O Dow Jones teve uma valorização de 4,26%. O grande destaque vem sendo o Dow Jones, que é a recuperação muito mais forte da economia americana. O FED vem injetando dinheiro na economia. Então, a perspectiva é que os Estados Unidos conseguiam sair mais rápido desse período de queda da economia. O Eurostox teve uma valorização de 5,71%. Também foi positivo, puxado até pelos outros mercados. E aí a gente passa para o resultado dos investimentos. No mês de maio, a carteira do Plano BDE teve uma valorização de 0,24% no mês, superior à meta, que foi 0,18%. Apesar do ótimo desempenho do segmento de renda variável, o segmento de renda fixa, que é a maior parte da carteira, acabou sofrendo por causa da deflação do IPCA, como eu já comentei anteriormente. Naquele gráfico que eu mostro dos últimos 12,24 e 36 meses, nos últimos 12 meses, a variação da carteira está em 7,41%, contra uma meta de 7,66%. A gente vem em uma trajetória de recuperação, recuperar principalmente aquele mês de março, que foi o pior mês dos últimos 10 anos dos mercados, e a gente vem nessa trajetória de recuperação. Nos últimos 24 meses, a carteira apresenta um retorno de 21,85%, contra uma meta de 18,99%. E na janela de 36 meses, a carteira apresenta um retorno de 33,06%, contra uma meta de 27,78%. Em relação ao Plano CV, no mês de maio, ele teve uma variação positiva de 0,89%, contra uma meta praticamente zero, 0,01%. Apesar do segmento de renda variável ter apresentado um ótimo retorno acima de 5%, o segmento de renda fixa, como eu já expliquei, que aconteceu no Plano IBD, também acontece no Plano CV, a maior parcela está indexada, em títulos indexados à inflação de renda fixa, e com a deflação, acaba trazendo a rentabilidade um pouco para baixo. Mesmo assim, a gente superou bem a meta no mês de maio. No gráfico de 12,24 e 36 meses, nos últimos 12 meses, a rentabilidade do Plano está em 4,4%, contra uma meta de 7,12%. Também a gente vem trabalhando nessa recuperação, nessa trajetória de recuperação. Mas nos últimos 24,36%, o Plano ainda supera muito bem a meta, em 20,83% na janela de 24 meses, contra uma meta de 17,97%. Nos últimos 36 meses, 31,3%, contra uma meta de 27,92%. Agradeço muito a atenção de todos, se cuidem e até o próximo mês. Obrigado.